TV247, é um prazer em receber o deputado Chico Anencar. Prazer, Anencar. Chico, nesse espaço com tantas histórias, nesse painel maravilhoso, você é um deputado do quarto mandato que tem inúmeros prêmios. Em 2015 foi escolhido pela sexta vez o melhor deputado escolhido pelos jornalistas. Em 2009 ganhou o prêmio Fogo. O que valeria o mandato do Chico no Senado? O que você mais orgulha na história sua na Câmara? Bom, em primeiro lugar, esses prêmios a gente tem que sempre relativizar. E eu valorei sobretudo porque, no caso do prêmio Congresso em Foco, ele é aferido a partir da opinião de jornalistas que cobrem o dia a dia do Congresso Nacional. Então é uma opinião mais abalizada. É claro que isso nos estimula. Agora, o essencial é você manter o mandato sempre com vínculo com as demandas reais da população, com as lutas mais sentidas do nosso povo. O parlamento é concebido numa sociedade como a nossa, o parlamento burguês, para o povo votar, delegar e deixar para lá. Vai cuidar da sua vida, cada um de per si. Há um estímulo, uma indução a um individualismo muito grande, a despolitização. E aí você elege aqueles que vão ser pagos pela própria população para representá-la. E ela, a população, não tem que acompanhar mais nada, não tem que se interessar. Eu creio que o mérito não só do meu mandato, acho que há pelo menos uns 10% de mandatos na Câmara dos Deputados, digamos 50, talvez, com um pouquinho mais de largueza na análise, uns 100 deputados, que querem manter esse vínculo e estarem sempre se legitimando. Não é aquela, recebi o mandato nas urnas e agora vou cuidar dos meus negócios, vou fazer do meu gabinete um escritório de interesses corporativos das empresas. Como acontece fortemente lá. Você nem tem bancada de partidos. Os partidos, as siglas, são marcas de fantasia. Mas você tem a bancada do latifúndio, do agronegócio, a bancada da mineração, a bancada das empreiteiras, a bancada dos bancos, a bancada da hegemonia, do monopólio midiático, a bancada da bala, da bola e por aí vai. E nós fazemos um mandato que procura estar sintonizado com o comum, com o cidadão, a cidadã anônima e com as lutas dos diferentes segmentos que não tem força na sociedade. Esse é o sentido do mandato. Fora disso, não vale nada. E eu acho que tem um prazo de validade. Eu acredito que depois de quatro mandatos, já está suficiente. Eu, inclusive, quem exerce mandato é uma pessoa física determinada e a gente vai perdendo um pouco o tônus, a novidade. Eu sou meio grilado com quem está deputado a oito, dez, quinze mandatos. E você vai se acomodando. Aquelas gordurinhas que o aparato burguês parlamentar te oferece, essas seduções começam a funcionar. Você perde a capacidade de se indignar. Você vê o caso do Cunha, era tão escandaloso. Mas olha, no começo do questionamento daquela forma autocrática e corrupta e cheia de manobras com que ele dirigia a Câmara, objetivando, inclusive, a partir do momento que não ganhou os cargos que queria em Furnas, não sei mais onde, derrubar a Dilma, aquilo era tão evidente. No entanto, ele tinha sido eleito com quase 400 votos dos 500 e 13 deputados e, no início, tinha rigorosamente meia dúzia questionando o poder dele. Ao final, as coisas estão voltas. Ele foi se desgastando, felizmente foi perdendo o poder. Algumas coisas ficaram mais evidenciadas. Ele só teve 10 votando pela preservação do mandato dele. Mas a turma é como uma plaquinha de isopor no mar. Ela vai de acordo com a onda, ela se deixa levar muito. A gente não. A gente tem uma linha, tem princípios, ideias e causas e realiza o mandato nessa dimensão. É só isso. Não é nada demais, não é fantástico. A rigor, o prêmio nem devia existir. O que a gente faz é cumprir a nossa obrigação. E, por fim, o mandato é sempre coletivo. A gente está fazendo aqui essa conversa em uma segunda-feira. Toda segunda-feira a gente reúne a nossa equipe para não simplesmente passar tarefas. Faz a agenda, sim, mas discute a conjuntura, as iniciativas, os projetos de lei, as intervenções lá no parlamento e no dia a dia da rua. A capilaridade que é preciso, não é? Claro. E a gente tem uma forma também interessante que começou com o velho PT, ou antinamente, Vladimir Palmeira, meu líder na adolescência, ele era mais velho, grande líder estudantil de 68. A gente fazia... O Vladimir, quando virou deputado federal, ia para um banquinho aqui no centro da cidade, com o jornal na mão, no boboi, e começava a comentar os acontecimentos da semana quando ele chegava de Brasília. Agora a gente... Depois o Gabeira, quando era deputado, tentou fazer um pouco, não demorou muito, mas nós fazemos já, desde que o pessoal foi constituído, portanto, há mais de uma década, a gente faz essa prestação de contas públicas dos nossos vereadores, deputados estaduais e federais, ali na Praça Marilago, em Buraco do Lume. Aliás, Praça Marilago, nome dado pelo nosso, então, vereador Erião Marcoelho, que agora é deputado estadual. O César Maia, prefeito, chegou ao rumo de vetar o nome da praça, mas depois foi confirmado. Então, isso também faz parte dessa política de interação permanente entre o parlamentar e a população. que foi feito mestrado em educação e a tese foi sobre as comunidades, né? O que é que o pessoal tem dois bons candidatos, especificamente no Rio de Janeiro, onde nós estamos, o Tassísio Motta, professor Tassísio Motta, vereador, e o Boulos, nacionalmente. O que é que não pode faltar num governo do pessoal, tanto no Rio de Janeiro, como em Caravés Nacional? Não pode faltar isso que eu desenvolvi, na minha tese no final do Instituto de Estudos Superiores Avançados em Educação, da Fundação Getúlio Vargas, o IESAI, da FGV, que o Collor Presidente limou, acabou com esse curso. A tese era o papel educativo das associações de moradores na construção da democracia. Então, todo governo tem que ter esse caráter pedagógico. Ele implementa políticas públicas para as maiorias, dá total transparência ao orçamento para mostrar que os recursos não são infindáveis, mas existem para isso, para que o governo é escolher prioridades. e também para, daqui a pouco, estimular a organização do interesse da população. Na verdade, num governo democrático e popular, quem governa é a população, sendo chamada permanentemente, no âmbito do seu conhecimento, do seu espaço geográfico, a opinar com conselhos populares. Então, o pessoal, na verdade, não tem candidato nenhum, tem pré-candidato. Professor Tarcísio, nosso vereador, é um nome colocado para o governo do Estado, mas é um pré-candidato, tem que se homologar na convenção, assim como o Guilherme Boulos para a presidência da República. E ambos vêm do movimento social, do movimento popular, do movimento de moradia, do movimento de professores. Tem essa escola da vida mais do que os seus diplomas, são duas pessoas muito curtas, inclusive, mas a escola da vida é quem mais nos ensina. E eles vêm com esse capital para fazer um governo transparente, democrático, popular, participativo. Esse é o ponto zero da caminhada. Porque hoje tem uma nova forma, quando o cara falou assim, eu sou um gestor, isso deu a vitória ao Dória no primeiro turno lá de São Paulo. Aliás, é uma vitória tão retomante que ele já largou o governo para disputar o governo do Estado. E abandonou a cidade, né? Abandonou. Aliás, ele já ia pouco, viajava, que essa ficou inebriada aí com esse povo. Mas, de qualquer forma, gestor não é um gerentão. E você não pode tratar a cidade como uma empresa. Na verdade, é bem diferente. Um gestor tem que ser democrático, ouvir a população e abrir canais de participação. A Erundina, por exemplo, como foi prefeito de São Paulo, fez isso com maestria, foi, digo eu sem medo de errar, o melhor governo que São Paulo, maior cidade da América do Sul, teve em toda a sua história. Chico, fala antes, não sei que o correspondente Petro Cobá, que é brasileiro, vive na Europa, mas ele tem uma ideia que o Brasil passa por uma situação, por um paradigma que foi utilizado na Primavera Árabe, que foi utilizado na Ucrânia, onde se pega uma questão, uma contradição do Estado, no caso da corrupção, que todos nós sabemos que já tinha, e de uma forma ou de outra tenta assumir essa narrativa. Nele, dentro dessa situação, Petro fala que é uma união entre o capital financeiro, uma parte da mídia, uma parte do judiciário, uma parte dos militares. dá para um governo progressista governar sem conseguir não romper essa situação? É, dá, é difícil, é claro, é moer no áspero, é viver sob contradição, mas eu daria exemplos concretos. Patruza Ananias, em Belo Horizonte, governou e fez um governo de mudanças no âmbito municipal, não tendo maioria na Câmara Municipal, e as forças dominantes não gostavam do seu jeito democrático de administrar. Quando ele diminui, por exemplo, as varrições na Pampulha e prioriza bairros mais pobres, deu uma grita danada, que a classe dominante do Brasil está acostumada a ter sempre o poder público do seu lado. O Brasil tem um Estado privatizado, talvez desde que começou a se constituir Estado aqui no período da Colônia. É um Estado cheio de interesses privados no seu período. Então, essa é a grande briga e essa é a grande corrupção também, uma parceria público-privada para drenar recursos públicos e o simbólico que devia ser de todos para grupos privilegiados. Então, essa corrupção, até que a Lava Jato detecta, com todos os seus desvios e seletividade, é a velha corrupção da parceria público-privada para que o Estado brasileiro, nos seus diferentes segmentos e instâncias, esteja a serviço desses grupos poderosos, privilegiados. Então, o Olívio Dutra governou o Rio Grande do Sul também, sofrendo forte oposição. A própria Irundina, que eu já citei aqui, todos eles tinham ameaças de CPIs, impeachment, mas souberam manter a chama da mobilização popular. Quando você desmobiliza as forças sociais de mudança, aí você ou adere ao sistema e não representa nenhuma mudança, não governa para transformar, ou então vai sofrer o impedimento. Você vai ser derrubado até. Agora, como você sobrevive? É difícil, o sistema todo é dentro desses contornos que você falou. Com um governo com constante mobilização e pressão. Chico, para finalizar, porque não só um minutinho, no discurso do presidente Lula, lá do lado do Ivan Valente, ele disse que os engravatados tinham abandonado ele nessa situação difícil. E quem estava com ele era quem começou com ele. Você poderia dizer alguma coisa? Pois é, eu vi, estava até em atividades em campos, foi no sábado, no final da manhã, um momento muito tocante daquela fala do Lula. E esse é o problema do poder. Eu fiquei pensando, bom, me lembrei de um episódio, no primeiro ano do governo Lula, no ano do 2004, não, 2003, teve o Encontro Nacional de Fé e Política em Goiânia. O Lula, que reúne 5 mil pessoas das comunidades eclesiais de base, o Lula sempre comparecia e tinha uma fala muito importante nessas reflexões de dois dias, em geral eram em ginásios, esportivos. E nesse que o Lula compareceria como primeira, pela primeira vez, como presidente da república, Goiânia, do ladinho de Brasília, houve a expectativa, vem, não vem, vem, o Gilberto Carvalho chegou lá, afinal, o Patrú estava, o Vídeo, vários outros, até do Ministério, falaram, não, o Lula não vem. Depois eu lembro que ele foi para o casamento da marca, essa que está agora no PMDB, no MBB, que o casamento meio com a área de socialite e tal, fez uma escolha ali, claro que o fato em si não tem maior relevância histórica, mas simboliza uma opção. Os primeiros denunciadores, delatores do Lula são aqueles a quem ele se juntou muito, já tinha para lá, para cá, amigos, esse Léo Pinheiro, por exemplo, que delata, o negócio do triplex, etc., ele foi o primeiro a denunciar, estamos aqui sob pressão intensa, você vê até numa gravação, tem pressão, imagina sendo o governo, eu sei que vai acabar, mas tem o cafezinho, o 247, não tem esse limite estreito de horário, não é que nem a Globo, a capacidade da gravação. Mas, de qualquer forma, olha, que bom que o Lula lembrou, quem é fiel até o fim na situação mais difícil é o chão da fábrica, é o peão, são os seus amigos de origem, né? A gente tem que ter muito cuidado para discernir quem é aliado eventual, quem está próximo em determinada conjuntura e quem é companheiro fiel. Obrigado, tchau, 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 tchau.